A oferta de crédito em meio à crise do coronavírus, Denise Campos de Toledo. Redução dos compulsórios, de garantias, empréstimos com lastro em letras financeiras, entre outras flexibilizações lançadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, tendem a aumentar muito a liquidez do sistema financeiro, evitando problemas mais sérios para os bancos. Mas fazer com que esse aumento de liquidez assegure maior oferta de crédito, como nos programas do governo, pode exigir mais garantias para o próprio sistema, tanto que algumas linhas de crédito tiveram até aumento dos juros. Como explica Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central, são medidas que afastam o risco de uma crise no sistema financeiro, só que é preciso estabelecer outras condições para induzir uma maior liberação do crédito. Essa segunda fase, ela deva contar com a participação ativa dos bancos estatais, ela pode também ser estimulada através de algum mecanismo fiscal que limite a perda dos bancos que de fato emprestarem, porque se a decisão for exclusivamente dos bancos, numa situação em que todo mundo já antevê uma profunda recessão, os bancos não vão aumentar o crédito. Para manter mais recursos disponíveis nos bancos, o Conselho Monetário também proibiu os bancos de distribuírem dividendos e dar aumentos de salários e bônus para os executivos até o dia 30 de setembro deste ano. Além das medidas voltadas para o crédito, o governo começa a pôr em prática as medidas de caráter social para assegurar a subsistência dos trabalhadores sem vínculo formal, com o benefício de R$ 600 e a ampliação do Bolsa Família. Para Marcelo Nery, diretor do FGV Social, essas medidas também podem ter uma abrangeira importante, desde que bem implementadas. Você tem três etapas em ordem de dificuldade e até, vamos dizer, ordem de decrescentes de pobreza, de necessidade. Primeiro, os beneficiários do Bolsa Família, que vão ter um aumento temporário mais relevante. Depois, as pessoas que estão no cadastro único, mas não estão no Bolsa Família. São pessoas que você consegue chegar não com a mesma velocidade, que são pessoas que não têm cartão, etc., mas você sabe quem são, tem o endereço, etc., então você pode construir essa última milha para chegar a eles com uma certa facilidade. Tem as pessoas que têm pequenos empreendedores que têm o MEI, tem algum grau de formalidade e que estão também ao alcance. O grande desafio vai ser a quarta etapa daqueles que não estão, que são os trabalhadores informais. As estratégias adotadas pelo governo vão no sentido correto e podem, de fato, ajudar o país a ter uma importante sustentação financeira enquanto não começa a flexibilização do isolamento social, que ainda pode levar algum tempo. Mas ainda falta eficiência do lado operacional para uma maior confiança na eficácia que poderão ter na prática para aliviar a crise e facilitar depois a retomada.